Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Um dia eu vivi sem meu Senhor Faltava paz, faltava amor A tristeza tomou meu coração Em meu quarto vazio era solidão A esperança não havia mais em mim Eu só pensava que era o fim Até que um dia eu encontrei em ti O que eu pensava nunca existir Mas eu te encontrei E me apaixonei por ti, Jesus Agora vou cantar essa canção que fiz pra você Fiz pra você Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Tu és a casa que eu quero cantar Mas eu te encontrei e me apaixonei por ti, Jesus Agora vou cantar essa canção que fiz pra você Fiz pra você Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Tu és a música que eu quero cantar Tu és a casa que eu quero morar Nunca vou te deixar Tu és o meu lugar Tu és a casa que eu quero morar